O Centro de Convivência do Idoso aqui da cidade de Rolim de Moura já é referência na região da Zona da Mata. E hoje, nesta quarta-feira, tem aproximadamente 50 pessoas da cidade de Pimenta Bueno que vêm aqui ver como é que está sendo feito o trabalho aqui dos idosos. E a Sônia, que está à frente do Centro de Convivência, vai falar um pouquinho, Sônia. É gratificante saber que o Centro de Convivência aqui de Rolim de Moura é referência na região da Zona da Mata. Sim, é muito gratificante. Nossos idosos aqui estão bem tratados, ele é bem recebido. Hoje está a faixa de 300 idosos aqui. Tem 50 idosos de Pimenta Bueno que vêm nos visitar. E nós recebemos com amor, com carinho. E eles estão amando o espaço deles, né? Então, eles têm que ter o espaço deles, eles têm que ter o canto deles, para eles se encontrar com os amigos, conversar, revelar, né? E receber um abraço aconchegante, um beijo aconchegante, uma palavra amiga. Isso é muito bom, porque às vezes tem muitos que ficam em casa isolados, sozinhos, os filhos trabalham. E aqui eles têm o café da manhã, tem o almoço. A gente também, a Jéssica vem aqui, a Jéssica faz um alongamento com eles, faz zumba. E é muito bom aqui para eles, muito, muito bom mesmo. Eles vêm aqui, eles ficam muito felizes aqui. São muito bem recebidos, pessoas são muito bacanas. Dona Sônia é uma pessoa muito excelente, tratou a gente muito bem. E provavelmente sempre que a gente está aqui, sempre a gente é bem recebido. Que é outro colega de Pimenta Bueno, entendeu? E esperamos que eles vêm visitar a nossa cidade também. Já conheço várias pessoas aqui, já conheci assim. Fomos bem recebidos, agradeço pela gentileza daqui, o povo é muito... Já dançou muito hoje? Não, hoje não. Já não? E já lanchou, pelo menos? Com certeza. Seja bem-vindo aqui. Obrigada. Só Deus para ter misericórdia de nós, que consegue nós em pé. Creitão, que é o Carlos Cardoso, né? Um abraço a toda a televisão, um beijo a todos. Pois, dá uma palhinha para finalizar a matéria. Ah, assim começa a se falar. Canta a música aí um pedacinho. No chão que eu pisei, você já pisou. No ar que eu respirei, você respirou. Na água que eu bebi, você já bebeu. No frio que eu senti, você já senti. Amor, meu velho, amor. Beleza, Luiz Paraguai. É isso aí, gente. Centro de Convivência do Idoso, sendo referência aqui na cidade de Rolim de Moura. Com imagens de Júnior Moura, Cleiton Cardoso, para o jornalismo da Estúdio Max TV. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.